No canto mais escuro, do quarto mais lado, havia um corpo desejoso por romper aquela penumbra. Fora forçado a estar ali, envolto numa muralha física e mental, desde que se lembra. Era um corpo pequeno, verdade? Pequeno em tamanho e em tacanhejo. Conhecera muito pouco da vida e do mundo para além daquelas quatro paredes. Não que não tenha tentado fugir, gritar por socorro, destruir o concreto com as suas próprias mãos frágeis ou ameaçar desigir de tudo. Tentou vezes sem conta, mas sem sucesso. E após tantos anos e tantas tentativas, a confiança já não era como antes. O reflexo no espelho já não era o seu. Era agora de um corpo vazio, quebrado, torcido. Um certo dia, no entanto, enquanto dormia, teve um sonho estranho, onde um demónio de tês pálida contara-lhe de um mapa escondido dentro de uma caixa de madeira debaixo do soalho. Estranho, sim, mas na solidão do seu aposento dantesco, qualquer falhística de esperança era música para os seus velhos ouvidos. Tentou de um tudo o pobre corpo, palavras mágicas e infantis, orações em línguas antigas, rezaram ao Deus cristão e, para tantos outros, tentou de um tudo em vão. Pois quando encontrou a caixa, estava vazia, sem mapa algum que lhe guiasse a liberdade. Minutos, horas ou até mesmo dias depois, fatigado, derrotado, o corpo aceitou o seu fado e reconheceu que, às vezes, a vida não tem um final feliz.